Eu sou o seu lar, o seu esposo de um lugar, o seu lugar, Senhor. Tem liberdade aqui, o Espírito Santo, o Espírito Santo. Eu sou sua casa, tua morada, eu sou seu lar, muda as coisas de um lugar, eu sou sua casa, tua morada, eu sou seu lar, muda as coisas de um lugar, eu sou sua casa, tua morada, eu sou seu lar, muda as coisas de um lugar, eu sou sua casa, tua morada, eu sou seu lar, muda as coisas de um lugar, eu sou sua casa, sua morada, eu sou seu lar, muda as coisas de um lugar, eu sou sua casa, sua morada, eu sou seu lar, muda as coisas de um lugar, eu sou sua casa, sua casa, sua morada, eu sou seu lar, muda as coisas de um lugar, eu sou sua casa, sua morada, eu sou seu lar, muda as coisas de um lugar, amém. Amém.